Véio, 5 anos treinando pra essa desgraça de Olimpíadas pra não me escolherem, velho. Mano, ainda falam que é edição, mano. Pelo amor de Deus, óbvio que eu sei fazer tudo isso. Olha esse aqui. Acabei de desbancar o Diego Hipólito, mano. Como eu não passei pras Olimpíadas, eu fiz o que qualquer jovem de 23 anos faria, tá ligado? Aí eu fiz audições pro grupo brasileiro de K-pop gospel. Eu não tô zoando. Eles sempre falam me dá e eu nem sei o que isso significa. Tomara que eles não estejam xingando em coreano, porque daí eu tô... Ai, eu esqueci, mano. Foi mal, velho. Desculpa, vocês me perdoam que eu tinha esque... Ai, eu esqueci de outra coisa. Mano, eu tô esquecido hoje, velho. Ai, ai. E aí, tem que fazer essa brincadeira, ó. Para. Tem gente que assiste vídeo na TV, né, mano? Posso ficar fazendo esse tipo de brincadeira, que se não, ó, seus pais vêm, ó, e corta meus vídeos, velho. Enfim, vou botar meu ó, clean de miúpe. Mirei no Junis Grux do BTS com esse cabelo, acertei no beijo, mas enfim, é sobre isso e tá tudo mal. Preciso de terapia. Oi, eu sou o MuriMuri e no vídeo de hoje a gente vai ver aqui pessoas se arrependendo, morrendo por dentro, velho. Em questão de milissegundos, tá ligado? Para você que não entendeu mais ou menos qual que é a proposta desse vídeo, calma que eu vou te mostrar, se liga. Por exemplo, essa pessoa aqui que foi seguir trend de tech-techers, velho, e se ferrou, tá ligado? O que que essa pessoa... Ela tava... Ah, ela tava fazendo aquela máscara de co... Meu pai! A máscara puxando toda a sobrancelha da guria. Meu Deus, eu queria muito ver, tipo, desfecho dessa história, tá ligado? Tipo aquela... Mano, é tipo quando você tá, tipo, num tiktok, às três horas da manhã, aparece um vídeo assim na SoForyU. Olá, eu vou te ensinar a fazer máscara facial de argila com água, sem usar argila e sem água. Tipo assim, mano, umas máscaras, nada a ver. Tu vai querer fazer pra testar na sua pele, pra tirar essa cratera de espinha que você tem, né, mano? Não tô falando o que você tem. Tô afirmando. Brincadeira. Aí tu vai tentar o bagulho e tira até a sua sobrancelha. Olha isso aqui, velho. Mano, olha, tipo, ela se arrependeu instantaneamente, velho. E ainda tem a outra sobrancelha, velho. Pelo amor de Deus, mano. Que isso? É um pato? É um pato? Oh, isso é petróleo, velho. Nossa, mas que coco é esse? O que esse pato comeu? Hambúrguer de cheiro no bilho, velho. Esse pato é de cheiro no... O que é isso, velho? Nossa, mano, meu sonho sempre foi, tipo, patinar no gelo, igual nesses bagulho aqui. Acho que é no Central Park esse aqui, né, mano? É muito de rico, tá ligado? Eu queria ir, mano. Onde eu vou, mano? O que as pessoas... Nossa, eu ia muito cair nessa porra. Será que a mina vai cair de bunda, velho? Meu Deus! Mano, o cara não se ferrou sozinho, tá ligado? Ele levou a mina junto. Meu pai, imagina a vergonha. Tipo assim, o vídeo cortou, tá ligado? Mas o cara teve que viver depois, tá ligado? Pro cara não cortou, o cara, tipo, olhar pra trás, assim, falar... Mano, desculpa. Nossa, mano. Eu acho que eu ia ficar debaixo daquela água e torcer pra morrer congelado mesmo, porque eu não queria falar com a mina, velho. O cara foi dar uma de malandrão, passar a outra, ó. Olha. E a água devia estar quentinha, né? Numa jacuzzizinha, assim, uma hidromassagem bem quente, né? O que esse cara tá fazendo? Ele vai comer pizza na live? Olha, essa pizza tá bonita, hein? O que esse cara... Meu... Olha a cara dele. O chat, o chat... Mano, mas aí, o que o cara fez? Tipo, ele pegou do chão e comeu, tá ligado? Porque eu acho que eu ia fazer isso. Porque eu não ia querer esperar mais uma hora pra pizza chegar e ter que pagar de novo, pelo amor de Deus. Eu ia pegar o bagulho do chão mesmo. E é bom que a casa dos Estados Unidos, lá, essas casas de gringo, é chão de carpete. Tinha um gato atrás. Nem deve ter pelo na pizza, né? O cara comendo assim. Nossa, que textura diferenciada. Não lembro de ter pedido um extra de bola de pelo de gato. Que nojo, mano. Para, assim. Meu Deus, mais um de gato, velho. O que o cara tá fazendo? Ai, tadinho do gato. Tu tá tentando assustar o gato? Você dá pra ver só o cara, assim, tipo... Vai, trouxa. Vai tentar assustar o gato. Não, quebrou o bagulho do vidro, ó. Mano, se eu... Nossa, mas que vidro é esse? É um vidro de plástico, essa porra? Deu um mini... Um micro chute. Um nano chute. E quebrou o bagulho, velho. Pelo amor de Deus. Ai, nossa, mano. Eu nunca ia conseguir fazer esse bagulho aqui de... De ficar em stand-up boat, né? O que que vai acontecer? Eu não tinha visto, velho. Que tinha um... Como que fala? Leão marinho, é isso? Eu não tinha visto que era isso. A mina falou... Falou, mano. A mina pulou do bagulho. Meu Deus. Eu não sei se eu faria a mesma coisa, não, mano. Acho que eu ia, tipo, tentar pegar impulso no barco, tá ligado? Pelo amor de Deus. Eu não sei por que que ela... Mano, eu não sei como que ela tem coragem de chegar perto do bagulho daquele. Meu Deus do céu. Eu tenho medo de gato e cachorro. Imagina... Eu tô passando na rua, tá ligado? Aqueles gatos e cachorros que ficam latindo no portão. Eu tenho medo. Imagina um bagulho desse. Leão marinho, sei lá. Pelo amor de Deus. O que que esse maluco tá fazendo? Tem um braço no bagulho da porta. Tá tentando pegar uma... Que isso? Que isso? O cara... Meu Deus. Mano, o cara deu uma paulada com o bagulho de beisebol. Gente, não. Não gostei desse aqui, mano. Que aflição da... Que isso? O cara jogando no LOL. O que que vai fazer? Meu Deus. O cara... O cara tiltou e deu um socão na... Mano, esse cara deve ser milionário, tá ligado? Porque eu, se eu fizer isso aqui, eu vou ter que passar pra comprar outro monitor, tá ligado? Vou ter que pagar outro bagulho aqui, pelo amor de Deus. O cara deve ser milionário. Eu falo tipo, mano, vou quebrar todos os monitores aqui e é isso mesmo. Depois eu compro mais cinco e tá safe. Ah, não, mano. Esse aqui tem muito aquelas caras de dar susto, tá ligado? Tipo assim, que sai uma aranha debaixo do bagulho. Ó, esse daqui sou eu tentando limpar debaixo da geladeira quando eu moro sozinho. Mas o que que tem debaixo? Ó, vai ter um bicho, mano. Eu não vou nem me assustar, não vou nem me assustar. Mano, os ratos são muito... É, velho, o ratatou e filha da mãe, velho. Porque o rato, ele tinha literalmente todo o espaço do mundo pra sair aqui. Ele podia sair por aqui, tá ligado? Ele podia sair por aqui, mas não. O filha da mãe escolheu sair pelo cabo da vassoura, fazer aqueles bagulho de equilibrista pra encostar no cara. Passar lesptospiroses, mano, pro cara, velho. Mano, os ratos e tatuí é foda, velho. Que que é isso aqui? Ah, fazer panqueca. Mano, eu nunca sei fazer panqueca. Tem que flipar, né, a panqueca. Mano, vai dar muito ruim. Esse aqui sou eu fazendo comida quando eu moro sozinho. Gente, pra vocês terem noção, eu não sei fazer nenhum ovo. O negócio de um ovo. Esses dias eu fui fazer, não sabia se tinha que colocar óleo ou não. E eu ainda queimei a panela da minha mãe, a frigideira. E ela me zerou. Mano, que é isso? O que essa pessoa tá tentando fazer? É, a pessoa tá tentando... Meu... Mano... No final ela ficou assim... Parecia a Ariana Grande no clipe dali. Ela ficou de boa no final. Tipo, ela se esborrachou no chão. Ó, no final, no final, no final, tipo, ó. Ah, tô de boa. Tipo, mano, o que foi? Nossa, meu sonho é ir nesse brinquedo aqui, mano. Tinha... Do lado do hotel que eu fui pra Disney uma vez, tinha um bagulho desse. Mas eu não fui porque eu tinha que pagar. E era meio cara, assim, mano. Mas eu gostaria de ir, mano. O que essa pessoa se arrependeu de ter ido? Não é bom? Olha esse bagulho. Meu Deus do céu. Gente, a bomba. Gente, a bomba. Meu Deus, a menina pegou cinco doenças em menos de três segundos, velho, nesse vídeo aqui. Pelo amor de Deus. É pra olhar pra cá? É o celular dele? Mano, o maluco vai meter a baqueta no celular. Ele se arrependendo estanteriamente, velho. Meu Deus. Olha. Ó, ele vai virar pra ver se quebrou a tela. Vamos ver. Nossa, velho. O cara não teve nem reação, velho. É suave, né? Porque pra trocar a tela de celular é bem barato. Só compensa comprar outro celular. Tá ligado? É triste o bagulho, velho. Tá, o que esse maluco vai fazer? Tá bebendo uma aguinha? Será que é água de gás, mano? Eu não gosto de quem bebe água de gás porque eu morro de... O maluco foi tentar abrir a garrafinha com o celular, mas o celular do cara parece que é feito de massinha de modelar, mano. Porque, meu Deus do céu, como que o cara conseguiu quebrar... Mano, acho que nem se eu tacasse no celular do quinto andar eu fazia assim com o celular, mano. Que que é isso aqui? Nossa, acho muito chique quem tem câmera no carro, tá ligado? Que isso? Vai, boomer. Nossa, foi tirar onda com o cara do carro, meteu a cara no poste, fez a harmonização... Não vou fazer essa piada, tchau. Que que é isso, mano? Mano, que que... Que brinquedo é esse, mano? Que isso, mano? Ele explodiu no si do cara, velho. Que isso? Meu Deus do céu! O cara tiltou, mano. Mexeu a cadeira, caiu... Mano, as casas dos Estados Unidos eram feitas de papel, mano. Porque, mano, o cara simplesmente só fez assim com a cadeira. Ó, tipo assim, se fosse aqui no Brasil, tipo, se eu fizer... Meu Deus, a mina passou por cima do carro. Ah, porque o carro parou em cima da faixa de pedestre, né, velho? A galera dando risada. Mano, mas eu não teria coragem dessa mulher que essa mulher tem, não. Imagina, eu tô em cima do carro, o carro começa a acelerar, eu dou um triplo do escarpado, caiu no chão, me quebro, me esborracho todo. Nem ferrando. Mano, olha a onda! Elas foram fazer o vídeo esteric, mano. Mas o esteric foi, tipo, esteric pequena sereia, tá ligado? Mano, o que que esse cara pensou que ia acontecer, tá ligado? Tipo, ah, eu vou pular em cima dessa mesa, a mesa vai me puxar pra cima, vai ser um trampolim. Não, mano, o bagulho, às vezes, quebrou a mesa e quebrou em cima, mano. Ficou mais quadrado a bunda do que o Steve do Minecraft, mano. Tá, é um estacionamento. Aí tá vindo um maluco de... Meu Deus do céu, eu fazia muito... Mano, que vergonha! O que que ele vai fazer? Nossa, vai ter que limpar agora, ele perdeu toda a cobra, vai ter que cobrar tudo de... Mano, arrependimento instantâneo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha... Mano, eu cuspi 5 litros agora, que dava pra suprir a perda de água mundial. Espero que você tenha se arrependido instantaneamente de ter clicado nesse vídeo e ter assistido até o final. Deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo, que senão eu vou chorar no box do banheiro à noite. E se inscreve no canal, porque senão eu também vou ficar muito triste, tá ligado? Então é isso, um vídeo pra você. Tchau, se cuida, beba água. Tchau, tchau.